É o WG Splat Funk, tá bom? Mas hoje eu venci pela graça de Deus, não ando mais a pé Lancei uma nave importada na quebrada E os invejosos comentando entendem nada De degrau em degrau que faz uma escada Com fé no pai eu vou seguir minha caminhada Lancei uma nave importada na quebrada E os invejosos comentando entendem nada De degrau em degrau que faz uma escada Com fé no pai eu vou seguir minha caminhada É o Akabuts, porra! É, uns anos atrás eu não tinha nada, mas eu tinha fé O mundo ao girou, as coisas mudou, olha como é que é Já passei várias fases, tomei vários tombos, mas estou de pé Mas hoje eu venci pela graça de Deus, não ando mais a pé Lancei uma nave importada na quebrada E os invejosos comentando entendem nada De degrau em degrau que faz uma escada Com fé no pai eu vou seguir minha caminhada Lancei uma nave importada na quebrada E os invejosos comentando entendem nada De degrau em degrau que faz uma escada Com fé no pai eu vou seguir minha caminhada Diretamente, responde lá o fuck É o WG Splat Funk, tá bom?